mas automaticamente quando você liga ele na tomada vou fazer até o teste aqui para ser mais preciso para te mostrar o salve galera e como tá o uso desse umidificador que é um mini ventilador climatizador que a gente adaptou uma tomada onde você pode estar conectando no seu computador ou qualquer entrada usb para você estar utilizando esse ventilador umidificador de ar que você pode comprar baratinho adicione água aqui eu vou mostrar aí como está com esse umidificador com seu uso em mais de um mês apenas vamos lá a esse vídeo mas antes solta a vinheta bem galera o que eu tenho para dizer nesse mais de um mês utilizando eu tô utilizando aqui ele geralmente uma tomada e se eu só vingando aí tem alguns comentários a essa tomada aí né especialmente utilizada para isso foi galera depende a tomada que você tem que utilizar é a que vai ser mais acessível que vai ligar o seu umidificador ventilador ok a fonte de alimentação dessa aqui é uma tomada turbo que eu tô utilizando vocês podem ver mas sobre as minhas necessidade ok a necessidade aqui é só usar uma tomada que funcione meu ventilador você pode utilizar como uma tomada que nem estou utilizando aqui que é uma tomada de celular dica para você na hora que você for adicionar água aí pode ser água filtrada água da torneira vocês estão vendo aqui dentro então essa aqui esse aqui é como se fosse um nível tá tá vendo aqui galera ó aqui eu coloco até onde vai o nível da água tá pessoal até essa ponta aqui chegou aqui eu paro de encher porque senão na hora de colocar a tampa vai dar problema de boa hora de você fechar ok então aí agora você fecha e ela também não entorna com isso mas d'orto agora eu quero saber como vai ficar lá depois de ligada depois de um mês aí de uso será que ela tá dando um problema será que ela modificou alguma coisa olha e a gente só não mostrou nesse vídeo que a gente mostrou totalmente a chegada de um inbox que eu vou deixar também no card para você o ventilador modificador esse comprado na shopee onde você também com código nosso d'orto 223 você pode adquirir com desconto lá no site da shopee ok então não perca tempo corra e compra com o nosso desconto agora galera vamos ligar aqui então o nosso ventilador a princípio esse botão é o botão que liga na função do ventilador são três velocidade aqui que a gente tem então são três velocidades que você vai poder colocar um dois e três e aqui tem a função de você está colocando o umidificador ligado na posição um dois e três aqui temos o botão das lâmpadas das cores que você vai poder colocar aqui em volta da água tá no umidificador enquanto estiver funcionando aqui em cima também temos três velocidades assim três você pode colocar uma duas ou três horas para ele auto desligar tá vendo um dois e três também mas d'orto e agora vamos ver o ventilador ligado antes que a gente comece aqui também você pode colocar só puxar para a esquerda uma essência eu já falei no vídeo do inbox onde você colocar a sua essência uma espuma que tem aqui dentro esse modificador aqui ó você pode comprar qualquer loja aí o bazar de perfume que nada mais é de com perfume e ambiente vou ligar aqui meu ventilador umidificador de ar na tomada o ventilador ligado da sequência privada cidade ok vocês podem ouvir aí o som da hora em pessoal essa é a primeira velocidade vamos ajustar aqui colocar uma cor para dar uma cor a mais no ambiente pode vir aqui nessa lâmpada selecionar a primeira vez vai ficar com essa cor clara ok e aí você seleciona a segunda cor vai vir na cor lilás terceira cor vermelha azul clara pessoal amarelo verde azul novamente só quiser um azul escuro e aqui você desliga fechado isso aqui você já tem o controle das coisas que você quer colocar ou apagar vamos aumentar a velocidade e olha só o vento aqui o som pode assistir conosco e agora sim vamos colocar no volume 3 tá ligado na tomada na tomada galera tá ventinando de boa certo agora digamos que você quer adicionar o seu ambiente de ar que está seco é o ambiente fechado vou virar aqui pra vocês tem mais detalhes na hora que a gente ligar o umidificador tá então a gente vai ligar então essa função ó antes que eu me esqueça que mostrar pra você a função número 1 que é a velocidade do umidificador tá aqui já ligamos ele dá uma pequena parada na velocidade é normal afinal de contas a gente tá ligando outro dispositivo uma outra funcionalidade é verdade já começou a sair ali a fuma assim ali ó não sei se dá pra você ver agora vamos ligar no número 1 e 2 galera ó 1 e 2 e aumenta mais aqui ó valor da fuma assim ali agora são dois duas entradas eu tenho quatro entradas aqui do meu ventilador umidificador então o que que eu fiz eu aumentei coloquei no volume 2 e tem três saídas saindo ao mesmo tempo vamos ver o que vai acontecer na terceira e última velocidade do umidificador o ventilador fica com três saídas olha nem vocês podem observar ela tá saindo pelas saídas tá de ar pelas três saídas principais que nem vocês podem observar e tá saindo com bastante força o vento ok essa alça de manejo que você pode transportar o seu ventilador já veio embutida no dispositivo você pode carregar lá para onde você desejar ok e também ligar aí no seu pc e refrescar enquanto você edita trabalha estuda faz as suas edições com esse excelente ventilador que vai estar na descrição desse vídeo ok pessoal se você também quiser uma água mais refrescante tenta colocar gelo aqui dentro gelo de geladeira isso aí vai deixar a água gelada e você vai ver e vai perceber que você vai receber umidificador de ar com esse ar geladinho pra você excelente produto como dica do nosso canal você sabe é só ir lá verificar o nosso código de desconto para você comprar por menos de 100 reais você pode adquirir o seu e receber em casa diretamente pela chupi galera e vale super a pena recomendo não perca tempo e coloque na sua cor predileta e favorita também e não tô fazendo agora ok galera é a cor azul do nosso canal dóton tutoriais e também aproveita dê uma olhada na nossa descrição se você quiser adquirir o seu windows 10 pro ou até mesmo indo aos 11 pro com a licença baratinha original menos de 100 reais com nosso cupom de desconto é só você acessar em baixo arrastar para cima e não perder essa oportunidade além de outras que está na descrição desse vídeo eu sou dóton tutoriais vou ficando por aqui deixa um forte abraço pra você e a gente se encontra no próximo vídeo ou tutorial e até lá um o 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 Tchau, tchau.